Agora é oficial, a taxa do amor está sendo cobrada direto na fonte, na Shein. E ela disse que vai pagar a taxa pra você. Olha que coisa linda, olha que coisa bela. Eu vou te mostrar aqui como está funcionando, como é um negócio meio obscuro e como você pode economizar pagando menos taxa. Vamos olhar aqui. Eu já estou aqui no site da Shein, onde eu separei três produtos aqui. Um de R$ 80, um de R$ 64 e outro de R$ 59. E aí você vem aqui, deu R$ 204,86, incluir ICMS. Eu não quero incluir nada não. E aqui você salvou alguma coisa, mas não mostra nada. Beleza, vamos lá. Vamos na próxima página aí. Vamos pagar isso aqui pra ver. Vamos lá. Ah, e aqui então, subtotal R$ 224. Tá, e aí caiu pra R$ 209. Eu não... Teve um desconto de R$ 15. Beleza. Cadê o imposto? Cadê o imposto? Ah, está escondidinho ali. Por quê? Não está aqui de cara, né? Agora clica aqui, olha. Olha aqui o imposto. Tudo deu R$ 189,00, mas R$ 35,00 de imposto. E aí deu R$ 209,00. Então você deu R$ 35,00 para o governo. Olha, eu acho que ainda vale a pena aqui, mas isso aqui vai mudar. Continue no vídeo. Vou te falar o que vai mudar. Mas vamos voltar aqui agora e tentar comprar duas peças de cada. Vamos lá. Vamos adicionar mais um de cada aqui. Vamos passar de R$ 50,00. Deu R$ 449,00. Então vamos aqui em comprar e vamos ver aqui os impostos. Vamos lá. Vamos ver o que deu aqui. Taxas, taxas e mais taxas. Vamos lá. Deu R$ 449,00. E nós temos mais R$ 216,00 de imposto, mais R$ 44,00 de ICMS. Então aqui deu R$ 250,00 e R$ 260,00. Ah, está escrito aqui o seu burro. R$ 260,00 de imposto. E o valor do produto é R$ 449,00. Então ao invés de você pagar R$ 449,00, que é o que você pagava antes, né? É, mas às vezes tinha taxa, mas era raro. Praticamente não vinha. E agora você vai pagar R$ 695,00. E você que é muito inteligente já sacou o que você deve fazer para pagar menos taxa, né? Mas parece óbvio, mas não é. Então eu vou dizer o seguinte. Você que queria adquirir duas peças de cada, você vai fazer o seguinte. Você vai lá, você vai fazer a compra de três peças, né? Que deu ali, ó. Isso serve para qualquer coisa que você for comprar, gente. Não enfia um monte de coisa no carrinho. Você vai colocar as três peças. Você vai vir aqui, vai comprar, vai finalizar. E só vai pagar aqui os R$ 35,00 de ICMS, entendeu? Então você vai fazer uma outra compra com mais as peças e vai pagar mais R$ 35,00. Ao invés de você pagar R$ 260,00. Então quando você for comprar na Shein agora, e você for comprar muita coisa, se atente ao valor. Faça compras que você pague somente os 17%. Não faça compras que vai passar dos R$ 50,00 que você vai pagar R$ 60,00 mais R$ 17,00. Então é uma forma de você economizar. Mas você não tem como fugir do imposto. E agora que já está aparecendo lá na página da Shein, que é você que vai pagar o imposto, não é a empresa. Aí o pessoal começou a reclamar. Eu acho que começou a cair a ficha nas pessoas que realmente são elas que vão pagar, né? A Jan já falou que era a empresa. Mas não, é você que vai pagar. Agora caiu a ficha, né? Começaram a reclamar. Aí a Shein veio com esse papinho furado aqui, ó. Shein promete bancar o ICMS de compras até R$ 50,00. Olha que empresa benivolente, né? Benivolente essa empresa, ela quer ajudar a gente. Vamos lá, várias vezes a chinesa aderem ao remédio conforme e começam a cobrar imposto na hora de fechar o pedido. Isenção de ICMS é por tempo indeterminado. Mas como a gente acabou de ver ali no site, está cobrando o ICMS. Mas aqui está dizendo que vão pagar. O programa remessa conforme do governo, blá, 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 não quero saber. Por outro lado, a cobrança do ICMS, que é estadual, foi taxada em R$ 17,00, valendo para todas as compras, blá, 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 também não é isso que eu quero saber. Remessa conforme, começou, blá, 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 não é isso que eu quero saber. A Shein promete que o cliente não vai pagar o ICMS nas contas abaixo, mas ali estava cobrando, não estou entendendo, que também são isentas de imposto de importação. Acima deste valor, tanto o ICMS quanto o imposto de importação serão cobrados normalmente. Marcelo Clauricel, da Shein, para a América Latina, disse ao UOL que a empresa está revendo processos logísticos para economizar e, assim, compensar o que será gasto subsidiando o ICMS das compras. Pelo que eu entendi aqui, vai ser o seguinte, você vai pagar o ICMS porque é obrigado a pagar ali, e eles vão dizer que eles baixaram o preço, baixaram o preço ali no produto para compensar o ICMS, mas, na verdade, você vai pagar o ICMS, entendeu? Então, é aquela passada de pano para o governo, que colocou essa taxa guela abaixo, mas isso vai piorar, calma aí, calma aí, calma aí, vamos lá. Essa ajuda é temporária, então, eles vão fazer no começo aí, para você esquecer, para você dizer parabéns, governo, a Jean já estava certa, é eles que estão pagando mesmo, é temporária. E, segundo Clauricel, vai depender do quanto que a empresa conseguir economizar cortando custos. Ele diz que a ideia é manter, pelo menos, pelo maior tempo possível, e aqui vai explicar o que é remessa conforme. Então, aqui eu vejo como uma manobra para esse começo, que vai pegar muito mal, está todo mundo reclamando, todo mundo já notou que esse governo aí, ele está aí para lascar todo mundo, dizendo que vai proteger as pessoas, como sempre foi. E aí, o que acontece? Vou te tirar o ICMS, eu que vou bancar, mas, acabamos de ver que você que está pagando ICMS, então, é uma contradição, né? E, para finalizar, o governo já estuda para 2024, o ano que vem, uma taxa de 20%. Sim, 20% nas compras até 50 dólares. Então, você vai pagar 20% e depois vem o ICMS em cima dos 20%, entendeu? É imposto em cima de imposto, que é isso que o governo faz. É por isso que 60% mais 17% chega a 92%, porque é imposto em cima de imposto no seu ra... O governo é o lobo mal fantasiado de chapeuzinho vermelho. Ele quer te enganar, que ele é dócil e está te protegendo. Na verdade, a gente sabe que ele só quer pegar o nosso dinheiro. Para finalizar, o governo, para te proteger, ele quer taxar o Uber em 30%, né? E quem vai pagar? Quem vai pagar? Agora, a corrida do Uber vai subir, você vai receber menos. E outra coisa, também disse que o Uber tem que pagar um bilhão, um bilhão de multa e contratar todos os motoristas como CLT. E você gostou, claro que você gostou. Eu vou ter direitos, você vai ter direito a um salário. Então, eu vou te pagar só um salário. Você vai ter hora para começar, você vai ter hora para acabar, você vai ter hora para folgar, você vai ter escala de trabalho. É isso que você quer. Eu acho que é isso que você quer. O governo acha que é isso que você quer. O Uber já falou que não vai fazer, não vai contratar, não vai pagar a multa. Qualquer coisa, ele faz o quê? Deixa você desempregado. É o governo que finge te ajudar para ajudar a si próprio. Mas me diz aí, já fez a sua comprinha com a taxa do amor? Diz para mim aqui nos comentários, deixa o like nesse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais. Por enquanto é isso, fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! Conectado! 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 Obrigado.